que vivenciaram traumas, e diferente do que é veiculado na mídia, a gente vê na mídia pessoas com comportamentos bastante histriônicos e outras personalidades, personalidades floridas, elaboradas. Que é o que o psiquiatra vai ver muitas vezes nos pacientes que têm dissociação patológica e que não têm outros transtornos mentais. São três condições que o DSM coloca como transtornos dissociativos. A amnésia dissociativa, o transtorno dissociativo de identidade, que é o transtorno de múltiplas personalidades, e o transtorno de despersonalização e desrealização. O que é a amnésia dissociativa? A amnésia dissociativa é a incapacidade de recordar dados autobiográficos. A pessoa, por algumas horas ou alguns dias, poucos dias, não se lembra o nome, a idade, com quem mora, o que fez de faculdade, o que ela faz de trabalho, não reconhece as pessoas que estão ali com ela, porque ela perdeu a capacidade de se lembrar desses dados. Toda perda abrupta de memória autobiográfica é altamente sugestiva de amnésia dissociativa. Nos quadros neurológicos de perda de memória, a pessoa raramente, na verdade, nunca num quadro orgânico vai perder a capacidade de lembrar o próprio nome, a idade, com quem mora, o que faz de trabalho. Isso vai acontecer nas demências, no estágio muito final da demência, ela esqueceu o próprio nome, por exemplo, a própria idade, quem são as pessoas, de onde que ela vem, quando ela já tem muitas alterações motoras e de fala. Então, quadros abruptos em que a pessoa perde exclusivamente a memória são altamente sugestivos de amnésia dissociativa, de ser algo psiquiátrico. Normalmente, os dados esquecidos são traumáticos, mas podem ser dados também gerais de biografia, e ela pode ocorrer logo após uma situação traumática ou muito tempo depois, não necessariamente isso vem linearmente conectado. Existem três subtipos de amnésia dissociativa. Na amnésia dissociativa generalizada, a pessoa esquece a vida inteira. Não se lembra onde nasceu, quem são os irmãos, quem são os pais, o nome, a idade, o que faz da vida, nada. Na amnésia dissociativa localizada, ela esquece tudo o que aconteceu dentro de um período. Então, eu não lembro de nada do que eu fiz em janeiro de 2020. A pessoa perde, se repete, pergunta para as pessoas várias vezes o que fez, não se lembra. E a seletiva é aquela em que ela vai perder alguns fatos dentro de um período. Então, eu não lembro nada do que aconteceu no meu trabalho, por exemplo, no segundo semestre do ano passado. Então, são algumas informações seletivas que são esquecidas. Amnésia dissociativa pode ocorrer junto com fuga dissociativa, que é um sintoma acessório. O que é fuga dissociativa? É um episódio de vagar ou viajar sem rumo durante esse episódio de amnésia. Então, além de não se lembrar nada, não lembrar quem é, onde está, a pessoa sai e sai perambulando sem destino. Os diferenciais principais diante da amnésia dissociativa são a epilepsia. Então, depois de um quadro epilético, a pessoa pode ficar com uma amnésia por um tempo. O traumatismo cranioencefálico. A amnésia global transitória é a intoxicação. Como eu falei, a intoxicação é uma dissociação orgânica e não uma dissociação primária psiquiátrica. A amnésia global transitória vale a pena parar um pouquinho para falar desse diferencial. É um fenômeno que costuma durar 24 a 48 horas, em geral desencadeado por viagens, atividade sexual, mudança de temperatura, em que a pessoa perde a capacidade de reter novas informações. Então, a pessoa fica repetitiva, fica se perguntando como ela chegou, onde ela está naquele momento, mas ela se lembra o nome, se lembra a idade, se lembra com quem está. Ela perde durante essas 24 horas a capacidade de reter informações. Isso é um quadro neurológico que tem alteração em ressonância magnética, por exemplo, que isso é verificável, isso não é amnésia dissociativa. Quando a pessoa está em uma amnésia dissociativa, ela se esquece de dados muito anteriores e não apenas perde a capacidade de reter novos dados. Passando a falar um pouquinho agora das múltiplas personalidades, ou do transtorno dissociativo de identidade, que está muito na mídia hoje em dia. Então, o que caracteriza ele é a existência de mais uma personalidade na mesma pessoa. Aquele mesmo corpo, aquela mesma pessoa, vamos dizer assim, passa a ter mais de uma personalidade que se comportam de forma, em algum grau, diferentes. É um transtorno pós-traumático do neurodesenvolvimento infantil. Essa frase é extremamente importante. Não ocorre subitamente na vida adulta. Então, a pessoa não passa a ter múltiplas personalidades depois dos 15 anos, por exemplo. E não ocorre em pessoas que não sofreram trauma. Necessariamente, aqui, o trauma tem que estar presente. Então, são crianças que sofreram traumas repetidos, em geral, que para lidar com esses traumas, vão criando outras personalidades, outros estados de eu. Sempre ocorrem pessoas que vivenciaram traumas. E diferente do que é veiculado na mídia, a gente vê na mídia pessoas com comportamentos bastante histriônicos em outras personalidades. Personalidades floridas, elaboradas, estáveis ao longo do tempo. Então, a pessoa vai para uma personalidade B, e essa personalidade B é sempre mais corajosa, ou é sempre mais estudiosa. Enfim, isso não acontece. Em geral, são personalidades com comportamento muito desfuncional, muito desorganizado, que levam a uma ruptura da funcionalidade mesmo. Em geral, não são estáveis. Então, a pessoa não sabe o nome da personalidade. A personalidade que ela vira vai mudando as características. Enfim, é bem diferente. Normalmente, os sintomas são sutis e convergentes. Ou seja, entre as diferentes personalidades, a principal da pessoa e as outras que ela vem a ter, as mudanças são poucas. Tem poucas diferenças e tem muitas semelhanças. Então, os sintomas tendem a ser mais convergentes, na verdade. São poucas as diferenças entre as personalidades. A manifestação mais típica disso é ouvir vozes interiores ou sofrer influências passivas. Então, eu percebi que tinha alguém falando comigo e fui fazer tal coisa quando eu dissociei de uma frase que a gente ouve. Os estados de personalidade não têm identidades elaboradas ou memórias autobiográficas. Então, não é que eu viro o fulano e fulano se lembra de uma coisa que aconteceu com ele e que não aconteceu comigo. Isso fala muito contra o transtorno dissociativo de identidade. Fala mais a favor de simulação, por exemplo. E raramente ocorre um senso de agência ou de controle motor. Em geral, a pessoa não se lembra que foi para outra personalidade e não controla essa outra personalidade. Não é como se ela tivesse um poder de decidir o que a outra personalidade faz. Na verdade, isso é um estado de desorganização. Existe um debate na literatura se a presença de múltiplas personalidades seria entendida pelo modelo do trauma ou pelo que se chama de modelo sociocognitivo. O modelo sociocognitivo vai falar que essas identidades acontecem por conta de sugestionabilidade ou propensão à fantasia. Então, tem pessoas que são mais sugestionáveis para tudo na vida e se essas pessoas ouvem falar de pessoas com múltiplas personalidades, elas passam a ter ou a sentir que têm múltiplas personalidades. Nesse modelo, influências culturais, mediáticas e religiosas exerceriam uma influência e não haveria uma explicação psicobiológica para isso. Os estudos de neuroimagem descartam a hipótese sociocognitiva por encontrarem alterações neurobiológicas e por não haver diferença estatística na sugestionabilidade entre pessoas com TDI e com controles. Então, alguns estudos vão colocar isso em questão. O que a gente vê é que a sugestão, sim, faz muitas pessoas acreditarem ou se sentirem como tendo múltiplas personalidades. Mas essas pessoas não têm um transtorno dissociativo de identidade porque elas não têm disfunção por conta disso, na grande maioria das vezes. Ou não sofrem. A ausência de comprovação do modelo sociocognitivo não exclui a existência de simulação ou de possessões culturalmente sancionadas. Então, para algumas pessoas, a gente vai ver que isso acontece nesses contextos. Alguns autores defendem que existe um subtítulo possessivo do TDI, então, em que identidades alternativas ou externas ao erro se apoderam da experiência da pessoa, espíritos ou demônios incorporam na pessoa e essa forma dependeria, então, do contexto sociocultural. E, por último, para falar do transtorno de despersonalização e desrealização, a definição. Então, a pessoa, várias vezes e de forma disfuncional, apresenta episódios de despersonalização e desrealização. Despersonalização, isso é trazido pelos pacientes de formas diferentes. Então, é uma sensação de realidade ou distanciamento em relação a si, uma percepção de não controlar o próprio corpo ou de se observar de fora, uma distorção da passagem do tempo ou uma anestesia emocional, uma blindagem, vamos dizer assim. A desrealização é a sensação de irrealidade ou distanciamento em relação ao mundo, ou uma percepção de que o mundo está embaçado, de que existe um vidro entre a pessoa e o mundo, ou dos objetos estarem sem vida, distantes. Então, quando um desses dois fenômenos, ou despersonalização ou desrealização, ocorrem de maneira recorrente e a pessoa tem perda funcional na família, no trabalho, por conta disso, a gente vai diagnosticar, então, o transtorno de despersonalização e desrealização. Esses episódios têm duração curta, de no máximo algumas horas, e não ocorre perda do juízo, a pessoa não está delirando e não está alucinando, na maioria das vezes, se não se trata de um quadro psicótico. Agora, para a parte que talvez seja... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto